alergia pessoal o que é alergia você tem um antígeno que é o produto que você está utilizando que tá te causando essa irritação e você tem a resposta imunológica o corpo que é dada pelos anticorpos tá bom então você utiliza aquele produto por algum período de tempo e ele vai sensibilizando o teu corpo e até que em determinado período ele causa uma reação de sensibilidade mais exagerada e cada vez que você coloca ele você vai ter uma irritação naquele local e essa irritação às vezes é independente do local que você coloca o produto e também vai acontecer vai se espalhar muito mais tá porque na verdade você teve contato aquilo desencadeia essa reação de hipersensibilidade esses anticorpos acabam chegando até ali e te causam essa reação inflamatória deixando o pênis avermelhado com coceira e também bastante irritado então isso é na reação alérgica na alergia que você tem quando você utiliza algum produto então você forma uma alergia ao longo do tempo já no caso de irritantes locais funciona um pouquinho diferente você precisa ter um contato direto com esse produto e como você tem esse contato direto esse produto como se queimasse a pele do teu pênis tá certo então você coloca o produto e geralmente naquele ponto em que foi colocado ele é que costuma acontecer esse problema e por que acontece isso porque grande parte desses produtos eles são de baixo peso molecular e como são de baixo peso molecular eles facilmente penetram as duas camadas de proteção na pele chegando mais profundamente na nossa derme e a gente vai ter essa irritação local por conta disso tá então é o baixo peso que elas são moléculas extremamente pequenas e que conseguem penetrar ainda mais a nossa pele e por isso que você vai ter esse problema e como é uma coisa de local mesmo que você tem que passar então geralmente o sintoma costuma ser bem localizado e costuma aparecer no ponto que você passou e na reação alérgica ela é mais difusa ela você coloca num ponto mas ele pode acabar fazendo com que outras partes do pênis fiquem avermelhados porque é uma reação mais difusa uma reação mais ampla do que a dermatite por irritantes locais tá certo então vamos passar aqui pra gente entender né então o que acontece pode causar irritação por proteção direto desse produto né no caso das alergias precisa de um contato prévio para conhecer essa sensibilização e os irritantes locais eles penetram as camadas da pele pelo seu baixo peso molecular então como eles são bem pequenininhos eles conseguem entrar romper as barreiras de proteção da pele e te causar esta irritação toda é por isso que isso acaba acontecendo tá então vamos falar agora pessoal dos principais produtos que estão implicados nesta situação quais que são eles né e o que que eles podem causar numa situação assim então o principal produto de higiene que utiliza é o são sabonetes comuns na verdade né e são produtos problemáticos porque porque esse sabonete e muito deles tem triclosan tem parabéns e fragrâncias artificiais tá então sabonetes que tem o que que o triclosan ele é uma espécie de um antisséptico ele é vendido como se fosse matar fungos e bactérias e parabéns é um petrolato que ele utiliza como um conservante e o que que a fragrância aquilo que vai te dar um cheiro muito forte tá então se você utiliza algum produto que você já quando vai no mercado vai comprar algum sabonete você já vê que tem aquele cheiro muito forte já procura evitar tá e se também tiver que eu vou explicar depois na composição esses produtos você também deve evitá-los tá então exemplos de sabonetes suaves que você deve utilizar cetaphil sabonete líquido dove sensitivo skin são que eu pelo menos que eu sugiro ou como às vezes são sabonetes tem um custo um pouquinho mais elevado você pode usar sabonetes que tenham um ph neutro já está de bom tamanho o que é um ph neutro é um ph que se aproxima de 7 tá então é um ph bem mais tranquilo de ser utilizado porque ele acaba não irritando a sua pele e para quem não sabe né a pele tem um ph um pouquinho ácido não é um ph tão com os sabonetes costumam ter um ph mais alcalino então uma pele que tem um ph ácido com ph alcalino não costuma dar certo então sempre opta por sabonetes suaves que tem esse ph neutro né então que eu falei então prefira sabonetes com ph neutro e sem perfume tá então dá uma cheira ali antes de comprar se tem um cheiro forte acaba não utilizando na região genital se quer utilizar em outra parte do corpo aí você até pode usar agora no pênis procura evitá-los tá então só para dar alguns exemplos para vocês aqui à esquerda o triclosan né que você vai olhar ali para ver se tem algum desse produto na composição e triclosan então por exemplo sua pex eu sei que tem também então você deve evitar e aqui para você saber se tem ou não parabeno você tem que também ver a composição do produto então vira ali a embalagem e ver se não tem algum putil parabeno um cálcio parabeno então se termina aqui em parabeno você deve evitar tá porque ele pode causar esse tipo de irritação então basta que você vire a embalagem e você verifique a composição e se tiver algum desses produtos você deve evitá-los você deve optar por outras alternativas tá e outra coisa interessantíssima gente então na hora de você lavar o pênis principalmente com sabonete você não precisa estar passando ali de maneira exagerada porque quando você esfrega com principalmente uma espuma abrasiva aliás uma esponja abrasiva você acaba abrindo pontos você acaba abrindo pequenas fissuras e por essas fissuras que podem entrar aqueles produtos que comentei que vão te causar esse tipo de irritação então o que eu sugiro pessoal molha ali a mão com água morna passa sabonete ali nas mãos e com aquela espuma que você faz as mãos você passa gentilmente no pênis você vai ficar esfregando de maneira enlouquecida só passa de maneira gentil tira eventualmente alguma pele morta alguma secreção esbranquiçada que tem ali e termina de tirar principalmente com uma água morna esguichando por cima isso tá de bom tamanho tá fazendo uma vez você já tá limpando adequadamente o pênis porque o pênis não é feito para ser lavado de maneira exagerada porque afinal de contas o pênis tem uma pele extremamente fina e uma pele bastante sensível e basta que você às vezes exagere um pouquinho na lavagem que você vai vamos dizer assim desproteger você vai tirar o revestimento de proteção e ficar suscetível a diversos problemas de pele então toma cuidado quando você for lavar o pênis lava com sabonetes apropriados e não exagera o tanto que você lava e o tanto que você esfrega tá bom gente